O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre direito processual civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou professor, advogado, especialista em direito processual civil. Saber Direito, nosso curso de hoje é sobre processo cautelar. O nosso curso de processo cautelar está dividido em cinco aulas. Na primeira aula, nós discutimos a classificação das ações cautelares, as competências nas ações cautelares e nos tribunais. Na segunda aula, comentamos a autonomia do processo cautelar e o poder geral de cautela e também a resposta do réu no processo cautelar. Na terceira aula, comentamos o mérito no processo cautelar, efeitos da citação no processo cautelar e a resposta do réu no processo cautelar. Na aula de hoje, na quarta aula, nós vamos comentar o tema revelia. Falaremos de revelia de uma forma geral e depois comentaremos como ocorre a revelia no processo cautelar. Deixamos para a última aula também a matéria de revelia, discutindo a revelia no caso de direitos indisponíveis, revelia em caso que há necessidade de produção de prova técnica e, por último, revelia mediante citação ficta. Pois bem, vamos ao tema, então, da quarta aula. Vamos falar sobre o tema de revelia. Veja, senhores, não há condição de falar sobre o tema de revelia sem analisarmos a hipótese do artigo 319 do Código de Processo Civil. Qual é o texto, a dicção da norma do artigo 319? Diz o artigo 319 o seguinte, se o réu não contestar a ação, reportar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Veja, muitos alunos costumam dizer que a revelia é a falta de contestação. Então, esta assertiva procede? Não. Muitas vezes os alunos falam, a professora está escrito no artigo 319. Sempre digo para eles, leia o artigo 319 por volta de 25 anos e nunca vi isso escrito lá no 319. O que o 319 lhe informa é uma das formas da rebelia se expressar. Ou seja, se não contesto, realmente eu fui rebel. Mas é isto que é revelia? Não. A revelia se expressa de outras formas também. Por isso que há necessidade inaugural de nós diferenciarmos o que é contumácia do que é revelia. A contumácia é algo mais amplo. Toda vez que eu sou um estado a comparecer no processo para a prática de algum ato, me torno inerte, eu sou contumácia. Ora, senhores, se eu sou um estado a contestar e não compareço para contestar, eu sou contumácia. Só que essa contumácia recebe o nome de rebelia. Já percebemos de imediato que a relação entre contumácia e rebelia, a relação se dá entre gênero, contumácia, e espécie rebelia. Ou seja, uma das formas da rebelia se expressar é a ausência de contestação. E por que que deveremos ter o conceito correto de rebelia? Porque se eu entender que rebelia é a falta de contestação, eu irei fatalmente cometer o equívoco de informar que não há rebelia no processo de execução. Porque na execução, nós não somos convidados a contestar. Nós embargamos a execução, impugnamos a execução, mas não contestamos. E é pacífico, o STJ normatizou o tema, à frente iremos verificar isto, que há rebelia também no processo de execução. Logo, se você adota o conceito estrito de rebelia sendo a falta de contestação, inevitavelmente você não conseguirá ver rebelia nos procedimentos em que a parte é convidada não para contestar, mas sim para, de alguma forma, se manifestar efetuando defesas. Ok? Fora disso, ainda tenho que interpretar as espécies de rebelia. E o senhor deve estar me questionando, professor, há mais de uma espécie de rebelia? Eu digo, há, óbvio que há mais de uma espécie de rebelia. Quando nós estudamos resposta do réu, costumo eu, em sala de aula, abrir um grande gráfico e mostrar que o instrumento da defesa é a contestação. Ela é a defesa? Não. Ela é o instrumento qual eu porto à defesa. Qual é a defesa? Defesa indireta processual, defesa indireta de mérito, defesa direta de mérito. Isto que é a defesa. Esta defesa, em regra, ela aparece no processo através da contestação, mas pode aparecer de outras formas. Como assim, professor? Como que uma defesa pode aparecer no processo através de outra forma que não a contestação? Vamos ao primeiro exemplo. Imaginemos a seguinte hipótese. Fiz minha defesa e esqueci de alegar uma carência acionária. Numa petição avulsa, eu alego a carência acionária. Pergunto eu, a carência acionária que está inserida numa petição avulsa, que não na peça contestatória, ela é ou não uma defesa indireta processual? Forçosamente, eu tenho que concluir que ela é uma defesa indireta processual, porque ela está estampada a carência acionária dentro da hipótese do artigo 301 do Código de Processo Civil. Mas, se eu não esquecesse, eu ia começar a minha contestação com uma preliminar processual de carência acionária. Mas, como esqueci, esta defesa desloquei da peça contestatória e fiz numa peça avulsa. E continua sendo defesa. Então, não posso confundir o conteúdo, que é a defesa em si, com o instrumento ao qual eu levo a defesa e o juízo, que, em regra, é a contestação. Então, volto a informar que isto é de extrema importância para nós caracterizarmos as várias espécies de revelia. E vamos ao segundo exemplo. Imaginemos a seguinte situação. Vou alegar a carência acionária. E tenho certeza que o juiz vai acolher a carência acionária. Então, só vou alegar a carência acionária. Aleguei. A sua certeza não se confirmou. O juiz afastou a carência acionária. No mérito. Cadê a defesa de mérito? Não tem. Você foi revel? Fui revel. E contestei. Isto é que a doutrina, avalizada pelo professor Nelson Nery Júnior, chama de quê? De revelia material. Apresentei uma defesa processual na contestação, mas não apresentei as demais defesas. Veja, senhores, a armadilha do conceito restrito. Você diria, não houve revelia, professor, eu contestei. Você contestou apenas a parte processual. E deixou de contestar, logo foi revel, na parte material. Eu costumo até tirar uma brincadeira quando alguns colegas falam, Ah, eu só vou alegar da defesa processual porque eu tenho certeza que o juiz vai acolher. Eu digo, amigo, você tem uma bola de cristal. A gente nunca tem certeza quando o ato depende do terceiro, que é o juiz. Eu posso apenas afirmar, eu tenho certeza que há uma carência acionária. Se ela será acolhida ou não. O juízo de mérito não é seu. O juízo de mérito é do magistrado. É por isso que lá na contestação, quando estudamos contestação, no artigo 300, trata dos princípios mais importantes referentes à peça contestatória. Princípio da concentração. Eu tenho que concentrar todas as defesas na peça contestatória. Veja, senhores, como eu disse, eu tenho que concentrar todas as defesas na peça contestatória. A contestação é peça de defesa, mas não é a defesa em si. E por isso que o professor Nelson Neri Júnior diz que, afastada a carência acionária, se você não adotou o princípio da concentração e o juiz perceber que não há carência acionária, no mérito você foi revel. Trata-se de uma revelia material. Se não foi completamente revel, por que você contestou? Mas contestou apenas defesas de caráter processual, porque acreditava que se acolhida aquela defesa peritória, seria extinta a instância e não se adentraria sequer ao mérito. Estamos aí, então, com a primeira espécie de revelia. Tem outra, professor? Tem outra espécie de revelia. A revelia também, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Por que ela pode ser total ou pode ser parcial? Porque também aprendemos lá, referente à contestação, um princípio, ou um ônus. Princípio do ônus da contestação especificada. O que quer dizer isto? Está lá escrito no artigo 302. O réu tem que contestar item a item da petição inicial. Item não contestado reputa-se verdadeiro. Item não contestado, então eu fui revel. Contestei quatro itens da inicial e não contestei o sexto. No sexto eu fui revel. Ah, ali, uma revelia parcial. E contestei. Contestei. Outra vez, se eu for ao conceito restrito de revelia, eu vou cometer o erro, porque eu irei dizer o seguinte. Como sou revel, se contestei. Se a peça contestatória encontra-se encartado nos autos. Sim, contestei. Mas não contestei item a item da petição inicial. Item não contestado, à luz do artigo 302 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeiro. Então, eu tenho a revelia total. Não contestei, não fiz defesa alguma. Eu tenho revelia material, quando contesto a parte processual e não contesto a parte material. Agredindo o quê? O princípio da concentração. Tenho a terceira revelia, revelia parcial. Fiz defesa indireta processual, fiz defesa indireta de mérito, mas no mérito não empugnei item a item da petição inicial. Então, fui revel de forma parcial. Logo, não há mais momento para nós entendermos que revelia se traduz apenas com a falta de contestação. Trata-se, na verdade, de um entendimento muito simplista, que vai te levar a prejuízos, tanto nos seus estudos, quanto no caso da sua advocacia, no caso prático do dia a dia. Resumindo, nesse primeiro momento, eu tenho algumas espécies de revelia. Quando não contestei nada, revelia absoluta. Quando só contestei a parte processual e não a material e afastada a parte processual, revelia a material. Quando contestei a parte processual e a parte material, mas itens da inicial não contestei, revelia parcial. Você ainda pode me questionar, mas professor, e se eu faço apenas a defesa processual? Posso mesmo assim não ter prejuízo? Posso. Rogue a Deus que aquela carência acionária que você arguiu seja acolhida. Acolhendo a carência acionária, o que faz o juiz dar extinto o procedimento sem resolução de mérito, à luz do artigo 267 do Código de Processo Civil. Mas, e se ele não acolhe? Como irá aplicar-se o princípio da eventualidade? Aquele princípio que diz, em não acolhendo a carência acionária, em não acolhendo a defesa indireta processual, cabe ao juiz analisar as demais defesas. Nós escrevemos isso na inicial? Quantas, perdão, na contestação? Quantas contestações são escritas assim? Inicialmente requer a extinção do processo por carência acionária, devendo feito ser extinto à luz do artigo 267, incisos 4, 5, 6, combinado com o parágrafo 3º. Aí você vai escrever assim na sua contestação, suplantada a preliminar, que você não sabe se ela será acolhida, no mérito não assiste razão autor se não vejamos. E ali faz sua defesa indireta de mérito. Concentrei duas defesas. Por que concentrei? Se afasta a carência acionária, não sou rebel no plano material. Agora, afastada todas as defesas, o caso é de, e não acolhida de improcedência. Mas aí não há rebelia, eu fui improcedente, porque não logrei mostrar que meu direito é um direito melhor do que o do autor. Já resolvemos a questão da rebelia, já resolvemos a questão das espécies de rebelia. O que eu tenho que abordar agora com os senhores? Qual é o campo de incidência da rebelia? A rebelia extrai-se do artigo 320 uma presunção, frisa-se, relativa de que os fatos narrados na exordial são tidos como verdadeiros. Mas, se eu fui rebel, significa que necessariamente eu irei perder a demanda? Não. Mas muitos profissionais de direito assim acreditam. Lembro recentemente, quando estava numa sala de audiência, aguardando a minha audiência, a parte foi rebel, a parte autora, a parte ré foi rebel, e o advogado disse baixinho e escutava, ah, está resolvido o problema, vamos ganhar tudo. O juiz era meu colega da universidade, professor de processo civil, e aplicando as regras do processo, ele disse, não obstante a rebelia, não estou convencido quanto o acolhimento da pretensão autoral e vou determinar a produção de prova pericial. O advogado espermiou, exerceu o seu direito, se é que é direito, se é luz espermiante, e o juiz disse, me viu em sala de aula, falou, vou explicar, não é professor. Estou aplicando a regra do artigo 130, que diz que o juiz é o destinatário da prova. Ele disse, eu tenho dúvidas, não consigo aplicar os efeitos da rebelia, e por isso determinou a instrução probatória. Veja, a rebelia não leva necessariamente ao acolhimento da pretensão autoral. Veja, senhores, no comecinho do introito desta aula, vamos para a nossa primeira participação dos alunos, vamos ouvir a pergunta do aluno. A rebelia no processo cautelar induz a presunção do perículo imora? O tema da aula passada, perículo imora, é mérito do processo cautelar. O que o aluno me perguntou, no processo cautelar, se eu for rebel, aplica-se a regra do 319, que diz que presume-se verdadeiros os fatos narrados na inicial? Eu digo, ora, se eu sou rebel, eu disse lá na inicial que a parte estava dissipando o patrimônio, ok, o juiz vai ter isto como verdadeiro. Agora, afirmar que, deste fato verdadeiro, vai presumir que há um perículo imora, aí é uma grande distância, senhores. O processo cautelar é o processo que, se há um interesse público no processo, no cautelar, mas público ainda. É o juiz quem vai aquilatar se aqueles fatos, tido como verdadeiro, em consequência da rebelia, vai levar ou não o perículo imora. E se entender que não, mesmo o rebel julga improcedente o pedido. Logo, respondendo em objetivo, a rebelia no processo cautelar não leva necessariamente o perículo imora. O perículo imora é questão de valorização jurídica pelo magistrado, ok? Então, vamos na sequência da nossa aula de rebelia. Estávamos discutindo agora há pouco sobre a questão da rebelia no processo cautelar e iríamos discutir a incidência da rebelia. Ora, nós sabemos que a rebelia incide a presunção de veracidade relativa apenas nas questões fáticas. Isso se extrai textualmente da leitura do artigo 319, que eu rememoro aos senhores. Se o réu não contestar a ação, reputar-seão verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Então, veja, se eu só revelo e a matéria discutida em juízo é matéria, o mérito apenas questão de direito, a rebelia pouca importância trará para o processo. Exemplo, a juíza em uma ação para cobrar os expurgos inflacionários que houve uma defasagem na correção do FGTS. A parte réu não contestou. Foi rebel? Óbvio que foi. Vai se aplicar efeitos à rebelia neste caso, senhores? Óbvio que não. E tu há de indagar. Por que não? O mérito desse processo é matéria exclusivamente jurídica. E o campo da incidência da rebelia é matéria fática. Declara a rebelia e não decreta. Primeiro ocorre a rebelia, o juiz só declara o que ocorreu. Mas não se aplica os efeitos à rebelia, porque a questão ali é questão fática, não se trata de questão jurídica. Ok? Mesmo se tratando de questões fáticas, o juiz pode entender, como dito na resposta da primeira pergunta do programa, que ele ainda não está convencido. O destinatário da prova é o juiz. Ele ainda não está convencido. O próprio artigo 323 e 324 do Código de Processo Civil denotam isto. O artigo 323 diz que, ocorrendo a rebelia, e o juiz verificando que não aplicará os efeitos da rebelia, determinará ao autor que especifique as provas. Porque ele entendeu que a rebelia é uma rebelia irrelevante. Estaria uma segunda classificação para a rebelia. Qual, professor? Nem apercebi. A rebelia, ora são rebelias relevantes, ora são rebelias irrelevantes. Disse que a rebelia é relevante quando desta rebelia irá se extrair a presunção de veracidade estampada no artigo 319 do CPC. Diz-se que a rebelia é irrelevante quando, não obstante a rebelia, não há como se extrair a presunção de veracidade do artigo 319. Ora, porque a matéria é puramente de direito, ora, porque a matéria, embora seja fática, ainda há pontos a serem comprovados. Ainda não há convencimento do juiz para aplicar os efeitos da rebelia. Veja que o artigo 277, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, quando trata de rebelia no rito sumário, diz, ocorrendo a rebelia, e o juiz verificando que não aplicará os efeitos, aí diz o que o juiz tem que fazer. Vários dispositivos demortam claramente a diferença entre rebelia e efeitos da rebelia. Ok, senhores? Não há como nós mais nos defrontarmos com dúvidas quanto um outro. Ok? Vamos verificar. Uma outra situação muito interessante, essa situação, inclusive, foi objeto de um parecer do professor José Joaquim Calmon de Passos, para mostrar que, como a rebelia se extrai uma presunção ficta da verdade dos fatos, é uma verdade que não é tão verdade assim, apenas presumir que é verdade. Como o magistrado tem que buscar, ou tentar buscar, no processo que atua com o magistrado a verdade real, as regras, então, de interpretação, onde se extrai construções fictas, tem que ser regras interpretadas de forma restritiva. Não pode ser de forma expansiva, não se pode expandir o comando 319 para qualquer situação. E o Código de Processo Civil sempre me demonstrou, em diversos dispositivos, que o juiz tem que adotar a verdade real. Um dos dispositivos que me denota isso claramente, está lá inserido na regra plasmada no artigo 14 do CPC. São deveres das partes, e de todos aqueles que, de qualquer forma, participam no processo, expor os fatos sem juízo conforme a verdade. Ora, se eu sou obrigado, como parte, expor os fatos conforme a verdade, o juiz tem que me requerir, se eu produzir fatos verdadeiros. Na dúvida, vamos produzir provas sobre esses fatos. O artigo 17 diz, reputa-se litigante de má fé aquele que alterar a verdade dos fatos. O artigo 18 diz, inclusive, que o juiz deve condenar esta parte, porque litigou de má fé desvirtuando a verdade dos fatos. O senhor deve estar me questionando nesse momento. Professor, na prática, o que mais se faz é desvirtuar a verdade dos fatos. Eu não tenho dúvida que, infelizmente, ainda é assim que se faz. Mas o CPC demonstrou claramente que sequer nenhum processo é que se busque a verdade real. Logo, quando se diz no artigo 319 que a revelia incide nas questões fáticas, dali extraindo uma presunção de veracidade de meus alunos, eu tenho que dizer, somente se aplica a presunção se não há outros elementos a contrariar. Pairou uma dúvida ao magistrado, há de se produzir prova o autor sobre aquele fato. E não produzindo, deve-se julgar improcedente a sua pretensão autoral. Trouxe aqui para os senhores, só para a gente exemplificar mais a revelia, um exemplo clássico onde não se vai aplicar a presunção de veracidade. Qual? Imagine numa ação possessória onde tu vas requerer ao juiz a concessão de uma liminar de reintegração de posse. Liminar é essa prevista no artigo 908 do Código de Processo Civil. O juiz não está convencido da sua posse. O juiz marca aquela audiência chamada audiência de justificação. Essa audiência é feita entre autor e juiz. O conjunto probatório produzido naquela audiência denota ao juiz que o autor não tem direito algum. Indeferiu a liminar, citou o réu. O réu foi revel. Eu questiono os senhores, o juiz, nesse caso, irá reputar verdadeiros os fatos afirmados na inicial? Óbvio que não. Na justificação prévia, ele já tinha o convencimento que o autor não tinha direito aposta que lá pretendia. A revelia aqui será o que a gente chama de revelia irrelevante. Declara-se a revelia, mas não se aplica efeitos da revelia. E veja, senhores, a questão aqui é questão jurídica. Fática não é questão jurídica. Mas havia-se produzido prova anterior no denominado audiência de justificação prévia. Ou seja, o juiz não estava convencido para deferir a liminar na ação possessória. Isto prova claramente que não se pode extrair ficções de verdade simplesmente a qualquer momento numa falta de contestação. Claro, entendemos, não podemos nos divorciarmos da realidade. Sabe, são volumosos as quantidades de processos afeito a cada juiz. É desumana a quantidade de processos afeito a cada juiz. E óbvio que, às vezes, para a quantidade de processos por ser excessiva, às vezes, não contestou, já se extrai de imediato a presunção de veracidade. Não se há, às vezes, um tempo mais ou um tempo maior para analisar, mesmo com a revelia e os fatos, eu devo ou não reputar como verdadeiro. Mas volto a afirmar, senhores, sem erro, sem preocupação de incidir em erro, a falta de contestação, não pode, em 100% dos casos, gerar a presunção da veracidade dos fatos. Ok? Vamos verificar como é que se porta a revelia nos diversos processos ou nos diversos procedimentos. Imagine a seguinte situação curiosa, essa questão que vamos abordar aqui já foi, inclusive, objeto de uma prova específica para a magistratura. O réu foi citado, reconvencionou, apresentou reconvenção, mas não contestou. E a pergunta foi, você, juiz de direito, acolheria a revelia e aplicaria a presunção do artigo 319? Qual é, se deveria ser a resposta do candidato? Que eu ia declarar a revelia, óbvio que eu teria que declarar. A revelia é fato, passou o prazo em Alves, você não contestou. Agora, iria aplicar a presunção? De repente, se a defesa que deveria ser portada na contestação estiver na peça inicial reconvencional, você não aplicaria a revelia. Exemplo, imagina que tu tenhas comprado um imóvel ou um bem imóvel parcelado, pagou a primeira prestação, a loja não lhe entregou o produto, pagou a segunda, não lhe entregou, para de pagar a terceira. A mesma loja que não lhe entregou o produto, a juíza ação de cobrança. Você quer receber o produto, você reconvém a juíza uma ação reconvencional, ou seja, no mesmo processo, regramento da reconvenção, artigo 315. Diz, excelência, eu não paguei, excelência, porque a loja até hoje não me entregou o televisor que eu comprei parcelado, excelência. Condena a loja, excelência, me entregar o televisor? Fiz isso na reconvenção, mas não contestei. Foi revel? Foi. Pergunto eu, a defesa que você iria fazer na contestação não se encontra também no bojo da reconvenção? Se encontra. O juiz ia declarar a revelia e mesmo assim julgaria improcedente a pretensão. Voltou. Por quê? Porque ali ação e reconvenção há uma conexidade entre a matéria de defesa e a matéria de reconvenção. O que o senhor quer dizer com isso? a mesma matéria de defesa que você alegou na reconvenção, você iria alegar na contestação. Só não alegou porque não contestou por alguma situação. Às vezes até por questão de técnica processual. Ok? Então veja, quando há revelia e você reconviu e a matéria de defesa custa também na peça inicial reconvencional, declara-se a revelia, mas não se aplica os efeitos da revelia. Veja, senhores, o artigo 320 do Código de Processo Civil também trata de revelia. Diz lá o artigo 320 do Código de Processo Civil o seguinte, a revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente, que artigo antecedente é esse? Estou no 320, o antecedente é 319. O que diz 319? Não contestado, reputam-se verdadeiros dos fatos narrados na inicial. Quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Pergunto eu, como que eu tenho que interpretar esse dispositivo? Basta ter mais de um réu, se um não contestar, o outro que foi revel, não se aplica os efeitos da revelia para ele? Não, tem que tomar cuidado. Para que haja a revelia ser feita sem caso de litisconsórcio, que é isso que trata do artigo 320, tem que haver pluralidade de réus e a defesa que o réu que contestou apresentou seria idêntica ou pelo menos seriam os direitos idênticos ao réu que não contestou. Isso ocorre quando? Litisconsórcio é necessário unitário ou litisconsórcio ainda que passivo, facultativo, as defesas seriam comuns. Mas você do outro lado da tela deve estar pensando em uma professora. Isso não está escrito no texto de lei. Volto a dizer, é verdade, mas a gente extrai essa norma jurídica por quê? Pela hipótese do artigo 509 do Código de Processão Civil. Lá está escrito o quê? O recurso interposto por um consórcio a todos aproveita, vírgula, salvo-se distintos ou apóstolos seus interesses. Por que o senhor colocou a vírgula ali? Porque está no texto original. Ele quer dizer que se um consorte interpõe um recurso de apelação, aproveita a todos, salvo-se distinto ou apóstolo seus interesses. Se os interesses forem distintos, o recurso por um não aproveita o outro. Projeta esta regra no 320 siso 1. Apelação interposta por um consorte a todos aproveita, vírgula, salvo-se distinto ou apóstolo seus interesses. O que equivale a dizer que? É questão simples, a mesma regra, o mesmo fato. Ok? Com essas considerações, vamos à segunda participação na nossa aula, vamos ouvir a pergunta do aluno. A presunção de veracidade dos fatos em revelia em procedimento de jurisdição voluntária? Não. Por que não? Porque, na verdade, na jurisdição voluntária, discutimos na aula anterior, o que se tem ali? Não se tem uma ação, se tem um procedimento. Na verdade, o réu não é chamado para contestar. Lembra da produção antecipada de prova? O réu acontece? Não, ele acompanha a produção de prova. O juiz sequer condena alguém. O processo termina com uma sentença homologatória. Logo, não há que se falar em presunção, porque na jurisdição voluntária não há um autor nem um réu, não há uma ação contra outro, não há uma pretensão contra o réu. Há um requerimento onde um eu chamo de requerente, o outro eu chamo de requerido. Logo, não há esta possibilidade. na sequência, vamos para a interpretação do artigo 320, agora o inciso 2 do 320, que diz o artigo 320, inciso 2. A heberia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Ora, senhores, se o direito é indisponível, mesmo sem contestação, não se pode presumir aquele direito, senão eu posso estar em fraude, dispondo do direito por via oblíqua. Professor, não entendi, eu vou dar o exemplo mais clássico, para que todos nós possamos compreender o 320, inciso 2. Imaginemos a seguinte situação, um filho, um suposto filho, ajuiza uma ação de investigação de paternidade contra o pai. Este pai é rével. Pergunto eu, pode-se presumir a paternidade? Respondo, não. O direito de filiação é indisponível. E se eu não contesto, presume-se verdadeiro, e presume-se já que eu sou pai, eu acabei dispondo desse direito de filiação de forma oblíqua, obliterando o artigo 320, inciso 2, do CPC. Não. Obrigatoriamente, mesmo que o réu seja rével, o juiz vai nomear perito para fazer o exame de DNA. onde vai se provar realmente a filiação, uma vez que eu não posso dispor do direito de paternidade. Exemplo da administração pública, a administração pública ajuiza-se uma ação contra a União Federal cobrando milhões de reais. E a revelia vai se presumir verdadeiro e o autor vai realmente lograr êxito e vencer uma demanda por ficção ganhando milhões de reais contra a administração pública. Não. O patrimônio público é indisponível. Terá que o autor provar que realmente tem o direito de crédito ainda que a administração pública não tenha apresentado defesa porque o patrimônio público é indisponível. Não é do procurador lá que defende. Não é do João, não é de Maria. O patrimônio público é de todos nós e o prejuízo seria da sociedade como tudo. Então está lá inserido a segunda hipótese da ausência dos efeitos da revelia. Vamos à terceira hipótese descrita no artigo 330. Diz lá a revelia não induz contudo o efeito mencionado no artigo antecedente se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato. Tem documentos senhores de prova que são documentos substanciais. Esse documento não prova o ato ele materializa o próprio ato. E tem documentos que são fundamentais. Ele não materializa o ato mas eles são de extrema importância para provar que o ato ocorreu. Vamos imaginar a seguinte situação. Direito civil para depois fazer um link com o processo. Eu posso. Como é que se adquire a propriedade no sistema brasileiro? Assinei um contrato de compra e venda comprei o imóvel 700 mil à vista. Já sou proprietário do imóvel não tenho que pegar o contrato de compra e venda e registrar no registro geral de imóveis. Hoje chamado registro geral a gente continua usando RGI registro geral de imóveis. É com a transcrição no órgão competente que eu sou proprietário. logo não posso ajuizar uma ação reivindicatória reivindicando um imóvel de um milhão de reais sem juntar esta escritura registrada no cartório competente. Se reivindico e não junto esse documento não materializa não prova a propriedade ele materializa se não junto e o réu não contesta mesmo não contestando a pretensão será improcedente porque só se prova a propriedade que excede o décimo de salário mínimo óbvio todas as propriedades não tem propriedade hoje menos do décimo de salário mínimo com a escritura de compra e venda transcrito no registro geral de imóveis. Se assim não for senhores não se prova a propriedade. Então tem que diferenciar o que são documentos substanciais e são a eles que se refere o artigo 320. São aqueles documentos em onde o ato não se prova ele é materializado por aquele documento e documentos fundamentais aqueles de extrema importância mas eles não materializam o ato respondida a questão do artigo 320 do código de processo civil. Vamos lá ainda falando sobre revelia vamos verificar dar um passeio pela legislação para ver a revelia como ela se dá em outras ações. há possibilidade de revelia no processo de execução? Você ia me responder de imediato não porque em execução eu não ofereço defesa. Pergunto eu correta essa assertiva? Não senhores porque a súmula 196 do código de processo civil é clara ao afirmar que ao réu citado por edital ou hora certa ao réu citado seja de forma ficta que permanecer revel o juiz nomeará um curador para que? Para embargar a execução. Ora, mas na execução eu não sou chamado para contestar. Na execução se for por título judicial eu vou impugnar a execução a luz do artigo 475L se o título for extrajudicial eu vou na verdade embargar a execução mas fui rebel não pude fazer a defesa a contestação não foi apresentada porque eu fui rebel o que faz o estado? Nomeie alguém para ofertar esta defesa mas é defesa professor não há contestação é defesa quando eu estou embargando uma execução eu estou me defendendo professor ainda não cheguei ao seu pensamento jurídico vamos lá vamos a um exemplo fui numa oficina mecânica botei meu carro para consertar parcelei o conserto em três vezes trouxe meu carro já paguei o primeiro cheque já foi compensado e o carro continua com o defeito o que eu fiz? sustei os demais cheques a empresa vai me executar esses cheques sou citado para embargar a execução o que eu iria alegar no embargo? eu iria dizer no embargo o seguinte excelência eu sustei os cheques porque o defeito no carro continua o mesmo eu pergunto isto é ou não defesa? forçosamente você vai dizer é defesa mas essa defesa está portada dentro de uma contestação? não e eu pergunto é lícito é constitucional neste caso sendo reocitado de forma ficta não se nomear curador para que ele ofereça essa defesa apenas porque ela vem numa petição chamada embargos e não numa petição chamada contestação? óbvio que não e o STJ previu isto e nesta previsão que o STJ editou a súmula 196 veja que a edição da súmula estava sobre o império do Código de Processo Civil antes da alteração sofrida em dezembro através da lei 11.232 lei esta que transformou o artigo 741 que tratava de embargos a execução por título judicial em impugnação a execução hoje significa dizer se eu for interpretar a mesma súmula dando ares renovadora esta súmula para se conformar se adequar ao novo sistemática processual eu digo que será nomeado curador para embargar a execução e para impugná-la também porque quando lá está escrito embargos e execução só está escrito lá embargos porque era assim que se impugnava execuções por título judicial lembra tinha embargos para título judicial e tinha embargos para título extrajudicial mas os dois caracterizam na verdade defesas eu posso alegar por exemplo embargos por título judicial artigo 475L que prescreveu a pretensão executória quando estou sendo executado você vai me perguntar mas isso não é defesa prescrição não é matéria de mérito eu não alegaria isto em contestação não há dúvida que a questão ali é de defesa ainda sobre os embargos você veja que a lei 11.358 que reestruturou o código de processo civil no que concerna a execução por título extrajudicial retirou uma impropriedade que lá se encontrava lembra eu tinha que garantir a execução para embargá-la significava dizer eu tinha que para embargar ou seja oferecer defesa primeiro garantir o juízo exemplo que acabei de dar eu tinha que depositar o valor referente aos dois cheques que eu sustei para dizer que a oficina não consertou meu carro acontento ora senhores eu tenho que primeiro garantir para me defender e o princípio do contraditório e da ampla defesa veio a lei 11.358 a bom tempo estruturando a execução por título extrajudicial deu nova feição artigo 739 do CPC para dizer o seguinte eu embarco em 15 dias tal qual contexto não asseguro mais o juízo não preciso depositar o valor para promover a execução demonstrando claramente o que nós já discutimos qual seja demonstrando claramente aqueles embargos não tinha natureza efetiva de embargos mas natureza de defesa e hoje está lá na nomenclatura do artigo 739 não pode se entender nesse cenário jurídico que se eu fosse revel mediante citações fictas em execução não ocorreria revelia exclusivamente porque eu não contesto volto eu embargo embargo tracinho defesa ok senhores o tema é pacífico professor é porque o STJ já simulou o tema quanto a revelia no processo de execução mas falamos também quando classificamos execução em revelias desculpa quando classificamos revelia em revelia parcial e quando falamos isso falamos do princípio do ônus da contestação especificada disse que este princípio estava inserido no artigo 302 do código de processo civil e qual é a dicção do artigo 302 digam os senhores cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados sal e aí vem exceções cabe o réu contestar precisamente e ter a ídida inicial se não contestar presume-se verdadeiro que exceções há se não for admissível seu respeito a confissão pergunto eu aos senhores quando que não se permite confissão sobre uma determinada matéria quando ela tratar de direito indisponível posso confessar que sou pai? não então ali é um outro exemplo que mesmo você sendo um rebel não vai se presumir verdadeiro é chegado o momento de mais uma vez a gente ter a participação dos nossos alunos no saber direito vamos ouvir a pergunta do aluno em revelia ocorrido em caso de citação ficta o curador pode deixar de contestar? revelia ocorrido em citação ficta o curador pode deixar de contestar? já te digo peritoriamente não porque vou lhe informar ora eu posso ser rebel de duas situações ou eu fui citado pessoalmente o oficial de justiça foi a minha casa me citou assinei que estou ciente e fui rebel sou obrigada a me defender? não direito de defesa não é obrigação a gente escreve lá na inicial erroneamente assim que seja o réu citado para contestar seja sobre com a obrigação de contestar sobre condenação de revelia ora contestar não é obrigação contestar é um ônus eu contesto se quiser mas quando? quando eu fui citado pessoalmente e não quis contestar no caso de citações fictas aplicar-se a regra do artigo 9 inciso 2 do código de processo civil quais são as citações fictas? por edital e com hora certa quando eu só revelo com citação por edital e hora certa o estado juiz não sabe não consegue auferir se eu não contestei porque eu não quis e aí é direito meu é um ônus mas se eu não contestei porque eu não tive ciência que foi citado a gente não lê diário oficial dia a dia tirando os profissionais de direito ninguém lê diário oficial e não sabe então o juiz declara a revelia e nomeia um curador para obrigatoriamente efetuar a defesa do réu e se o curador professor olha o processo e fala ah isso aqui o réu não tem direito mesmo não eu não vou contestar o juiz julga procedente e o tribunal anula a decisão porque a constituição garante o sagrado direito do contraditório e ali não houve contraditório nenhuma a nomeação do curador foi um ato meramente formal porque ele apareceu e não contestou o direito é meu se eu sou citado pessoalmente é me dado o direito é meu de não contestar agora quando o curador está lá o direito não é dele ele é obrigado a contestar ainda que ele vislumbre que não socorre melhor direito ao réu mas ele tem que contestar sob pena de ferir o princípio do contraditório pois vem senhores falando em contraditório inclusive eu posso informar os senhores que há dois contraditórios dois professor nunca ouvi isto contraditório formal promoveu a citação do réu houve um contraditório formal e contraditório substancial a parte efetivamente compareceu e juiz se defendeu quando a citação é real pessoal recebi o AR e assinei quando foi citado por AR ou por oficial de justiça a condição garante que só tenha o contraditório formal foi citado e não quero contestar isso é direito seu estou dispondo do meu direito mas senhores atente-se quando a citação for ficta citação com hora certa citação por edital a interpretação que se extrai do princípio do contraditório é que tem que ocorrer o contraditório formal que houve com a citação ficta mas terá que ocorrer obrigatoriamente o contraditório substancial nomeia-se um curador alíde e o curador obrigatoriamente terá que efetuar defesa se não efetuar defesa feriu-se o sagrado direito condicional de defesa significa dizer que mesmo ocorrendo revelia nos casos de citação ficta terá contestação apresentada nos autos pelo curador alíde tem estados brasileiros que há curador alíde tem estados brasileiros que não há nesse caso quem vai fazer a defesa são os advogados é quando a gente chama de advogados dativos trouxe aqui por exemplo alguns posicionamentos a respeito deste tema veja lá o que se encontra no código de processo civil comentado do professor Teotônio Negrão contestação do correu caso de um dos de consórcio passivo conteste a ação não ocorre os efeitos da rebelia quanto ao outro que era a hipótese do artigo 320 inciso 2 do CPC mas também tenho a hipótese que mesmo que o réu não conteste eu não posso aplicar a rebelia em situações em que a citação fora ficta causa-me ainda impressão alguns dispositivos específicos quando dizem claramente a ausência de rebelia em determinados processos um dos dispositivos é o decreto lei 3365 de 41 que trata de expropriação imagina o estado vai expropriar o meu imóvel porque ali vai passar a linha do metrô vai expropriar valorou o meu imóvel abaixo do mercado meu imóvel valia um milhão e ele valorou em 300 mil só vai me pagar 300 mil vou à justiça querer que seja valorado o meu imóvel se o estado for revel como é que funciona isto cabe a revelia e os efeitos a revelia sim os efeitos não porque o artigo 14 diz ao despachar a inicial o juiz designará um perito obrigatoriamente terá um perito para isto não se presume se verdadeiro que o meu direito corresponde à diferença entre os 300 e um milhão com essas considerações vamos efetivamente fazer um resumo do que foi discutido na aula de hoje a aula de hoje foi revelia no processo cautelar e nesta revelia no processo cautelar o que nós comentamos no processo cautelar comentamos como que se dá a revelia qual a diferença entre revelia e contumácia como que se dá a revelia nos direitos indisponíveis e revelias em algumas espécies de ações com essas considerações terminamos a quarta aula do curso de processo cautelar convidando os senhores para a nossa quinta e última aula onde iremos comentar a revelia nos direitos disponíveis de novo a revelia no caso que é a produção de prova técnica e aditamento do pedido diante da revelia agradeço aos telespectadores e até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com